E aí galera, hoje eu vou demonstrar para vocês mais o INB Series Que é a versão do SA DirectX 2.0 Mais o Complex Shadows Que no vídeo anterior sobre o MMG4 Eu havia comentado que foi lançado esse novo INB Series Então o pessoal já começou a trazer novos ajustes Bem no DirectX 2.0 O pessoal gosta bastante, é o mais leve também do que o MMG Mas esta versão aqui foi compartilhada pela Equipe WPC Link direto na descrição do vídeo E eu vou demonstrar aqui, temos algumas fotos Então ele mantém todo o esquema do DirectX Aquelas nuvens, sol, tudo Só que com as configurações um pouco mais leve Então temos aqui PC mediano, que está em verde Então eu acho que está mais médio para PC fraco Mais baixo Dois links aqui, porque você pode estar clicando para fazer o download E aí vai Eu já fiz o download, não vou tentar ir mais rápido Já está aqui, vou extrair e testar junto com vocês Vamos ver o que vem aqui Então, abrindo a pasta Efeitos azuis Isso aqui é opcional NB Series E uma configuração mais top Efeitos de explosões De fogo E alguns negócios mais top Que vocês vão testar aí Fotos Ok Link do site E aqui, os arquivos estão nesta pasta Aparentemente é a primeira vez que você vai ver Tem muita coisa aqui Esses arquivos A partir daqui Esses arquivos D3, DX São arquivos do DirectX Nóvia Algumas pessoas relataram ter dificuldade em utilizar NB Series Por não abrir Aí aparece uma janelinha indicando um erro Porque seu DirectX Não é o mais recente Estalhe o mais recente Ou algo assim do tipo Então isso aqui é para tentar ajudar vocês Só colocar tudo direto na pasta do seu GTA Igual eu vou fazer Então eu já tenho aqui um GTA aqui Modificado até Mas ele está desativado As modificações Por enquanto E o que eu vou fazer Vou copiar a pasta data Que tem um time seek aqui Para a pasta do mod loader Mod loader Uma frescura para que ele fale Certinho em inglês Mas eu estou compartilhando para nós aqui brasileiros Então está aqui E para todos os nossos hermanos E aqui vou copiar agora Esses arquivos Prestem atenção Para mim aqui no meu PC Esses outros arquivos não são necessários Eu já tenho até Faça o primeiro teste assim Copie daqui Da onde eu comecei Até a pasta de Nimbiseries Testem assim primeiro Não vá adicionando logo isso aqui não Porque as vezes você já tem aí Pode ser que não abra o seu jogo aí Se você tiver alguma coisa do tipo Então eu vou copiar tudo E jogar dentro da raiz Do meu GTA Tem um arquivo aqui Esse Launcher aqui Ele Mesma coisa que nada Não precisa clicar aí não Inicia o seu jogo normalmente Então eu vou clicar aqui E vamos ver como que está As configurações Então ele PC médio Então PC médio Se você tiver um PC fraco Ou notebook Vocês podem estar testando aí Da mesma forma que eu estou colocando aqui Não vai querer colocar tudo direto Do modo loader não Porque não dá certo não Igual o pessoal está fazendo aí Depois fica reclamando Ah não abre Não reconhece Dá erro pelo modo loader Nbiseries Efeitos gráficos Estilo Nbiseries Assim não é para ser colocado Dentro da pasta do modo loader Somente o Time Seek Que está dentro da pasta data Então deixa eu ver se está ativada A pasta data Falando nisso A pasta data Time Seek Está ok On E o vídeo O brilho está no máximo Ok Eu gosto de sim Para testar Deixa eu pegar meu controle aqui Opções de vídeo Muito alto Qualidade também está muito alto Para mim aqui não interfere em nada E vamos Iniciar primeiramente um novo jogo É sempre assim Sempre que você for testar Alguma modificação diferente Do que você já tenha Sempre inicie um novo jogo Independentemente De qual seja a modificação É apenas por garantia Tá E alguma coisa deu errado aí Ah não Que susto Time Seek É o Time Seek Que tem um arquivinho extra Lá dentro do Time Seek Lá o Time Seek Ah Não sei das quantas E olha só Já gostei por causa da iluminação Eu consigo enxergar o cenário Bem claro E nítido Igual vocês estão vendo aí Tá Vou tentar gravar bem rápido Então aqui o meu GTA San Andreas Está original E a ambientação está muito boa A iluminação está viva Não está nada saturado Não está nada com aquelas cores estouradas E eu vou depois mostrar aí algumas configurações E o mais importante está aqui Nas Nas novas Reflexos Tá Como eu disse no vídeo anterior lá Do MMG lá Quem viu No vídeo antes desse aí Sobre MMG 4 O autor lá O Boris Vorovstovsk Lá não sei das quantas Ele comentou que essas sombras aqui É apenas uma alfa Uma beta Não está nada concluído Aqui é para a gente testar E ver o projeto Que está ficando aqui Tá Dessas texturas Dessas sombras Por isso que ela fica piscando aqui Isso aqui não é nada definido Isso aqui é o início Da nova geração de gráficos Para GTA San Andreas Então vocês podem ver aqui Aqui está bonita As nuvens do céu Igual do DirectX A mesma coisa A chuva Deixa eu ver se eu acho aqui Também está aqui Nas mesmas configurações Tá vendo Bacaninha Tá tudo aqui Tá de dia A chuva Eu gosto assim De colocar a meia noite E diminuir O brilho Assim Eu acho que destaca mais O efeito da água A luz Fica bem legal Fica bem legal né Então Deixou A chuva Temos aqui A chuva Vamos colocar aqui Meio dia de novo E Ensolarado E olha aí O brilho No mínimo Tá Você ajusta aí No seu PC Conforme o seu monitor Se estiver muito escuro Muito claro Ou deixa no meio Aqui Tá Então fica a gosto O meio aqui É o estilo Do Martin McFly Que ele Ele Costuma fazer Para essas configurações Aqui No MMG Ou deixa no máximo Olha aí No máximo Também fica bacana Fica bem legal Você consegue enxergar tudo Não tem efeito de Bloom Não tem nada embaçado Não tem nada Tá limpa a imagem É assim que tem que ser Você consegue ver as cores Das texturas originais Nada tão saturado Reflexos no veículo Tá Nada 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 muito forte Com brilho no máximo Agora vamos testar aqui Com Um GTA modificado Que seria com Um pacote de Texturas Pedestres Vegetação nova Que eu já compartilhei No vídeo anterior E os veículos Que eu estou recebendo aqui Vamos ver se não vai travar Tanta coisa que eu acabei Eu vou reiniciar Um novo jogo Por garantia Né Iniciar aqui Ó Para ele poder carregar tudo Todas as texturas E aí só Nem precisei colocar os Quatro arquivos Lá embaixo Lá Tá Tem um arquivo ali Que não é nem Para esse aniversário Room Admin For 313 Nem precisa disso aí Bom pelo menos Aqui no meu pc Não precisou Acabou Foi travando E não iniciava Então Agora vamos ver Como fica aqui Com As texturas Novas De GTA 5 Vou deixar o link Na descrição Aí das texturas E vegetação Para quem Quiser fazer o download Tá Vamos ver Vamos ver Bora Bora Aê Só dentro do interior Deixa eu desativar Deixa eu ver Não dá para desativar Eu acho Que é por causa Do Time Seek Lá Não tenho certeza Não Nesse bug aí Mas tudo bem Importante aqui fora Ninguém vai ficar Jogando dentro de casa Lá por meia hora Lá né Hum Olha aí Você consegue ver tudo Brilho continua Aqui no máximo Tá As texturas Bacaninha Veículos Vamos ver Os veículos Deixa eu ver Qual que eu posso Testar aqui Vamos ver Esse aqui Olha aí A sombra Bacaninha Tá E é isso aí Tá Caso você quiser Testar Mexer alguma coisa Shift Mais Enter Ativa E desativa O menu Se tiver Muito lento No jogo De vocês Igual no NB Series Que eu postei Anteriormente Eu falo Para desativar O Esse White Bush Render Aqui Tá Ele libera Um pouco mais De FPS Vou ativá-lo Caiu 43 Vou Reativar Desativá-lo Aumenta Tá Então Você pode estar Desativando Se o PC Tiver com FPS Muito baixo E aqui Tem algumas configurações Que você pode Desativá-la Oclusão Oclusão Não costuma Não mudar nada No meu aqui Mas você pode Estar desativando Efeito de sombra Aqui É os novos Opa Sirene Barulhento Bem no meu ouvido Aqui Novos efeitos De sombra Aqui Enable Shadows Complexos Sombras Complexas Pode desativar Ou ativar E Aqui Você pode Cadê Aqui A qualidade Complex Shadow É o que eu recomendo Você mexer E Dando piscada Oxe Não era pra estar piscando Low Tá vendo As bordas Você pode For no low Ou no Médio Alto E Extreme Que fica bem mais nítido Tá E a distância Aqui No low Que eu prefiro No low Ou no Mais baixo Ainda Aqui Tem o médio O alto E O extreme O extreme Tá vendo Ele Ele não Deixa passar Ele não divide Tanto As pétalas Eu gosto de deixar Aqui No low West Olha aí Como fica mais Dividida O desenho Das pétalas E Isso Aqui Eu só recomendo Mexer nisso Não sei que você queira Descobrir novas Configurações Como você já fez Download Qualquer coisa É só Copiar E substituir Pelo Daqui Aí Para manter A configuração Salva Aplica E já era Tá Aí você pode mexer Só isso Que eu recomendo Esse daí É os novos Efeitos de sombras Que estão vindo Agora Ficou muito bom Aqui Só essas piscadas De luz Que eu vou ter Que ver Aquele esquema Da MixMod Que eu fiz No vídeo Anterior Que eu comentei Olha aí E é isso aí Ficou bonito Deixa eu ver O que eu tenho Aqui Olha só Com um brilho No máximo Você consegue ver Tudo direitinho Não tem nada Saturado Na imagem A água Do oceano Vamos ver aqui A água Olha aqui O efeito Da água Tá É o efeito Do próprio MG Ele deu uma Configurada Diferente Na água Tá Se você quiser Mudar É aqui Water Aqui Opção Water Tá Você pode Estar Mudando Aqui O efeito Da água Tá vendo Só vocês Fussarem Aí Que eu já fiz Vídeo Tutorial De anime Séries Adoidado Já É só procurar No meu canal É quem for Novo E é isso Aí galera Beleza Então Link Na descrição Direto Para a página Da equipe Dub Tá Eu acho Que eu vou Fazer um NB Series Aqui Apesar Que já Tem Já está Perfeito Esses daqui Mas eu vou Ver se eu consigo Deixar um pouco Uns aí Mais Para PC Forte Pesado Com Configurações Pesadas Tipo Mais pesado Igual o meu Tá Apesar Que eu acho Que não vai Dar diferença Nenhuma Mas Essas piscadas De tela Travou Tudo Mas Eu vou Fazer Assim mesmo Beleza Então Galera Então Deixa eu Fechar Esse barulho Aqui Irritante Travou É as piscadas Então Fui Tchau Tchau